No quarto jogo da noite na categoria Pré-Mirim, a equipe Projeto Semear de Alto Taquari enfrentou a Escola Prefeitura de Mineiros e aos 3 minutos e 48 segundos o atleta Victor Pereira abre o placar a favor da equipe Escola Prefeitura de Mineiros e aos 11 minutos e 40 segundos, novamente, o atleta Victor Pereira marca a favor da equipe Escola Prefeitura de Mineiros. No segundo tempo, aos 4 minutos e 45 segundos, o atleta Paulo Henrique marca a favor da equipe Projeto Semear e aos 18 minutos e 47 segundos, o atleta Danilo Santos marca o seu gol nesta partida a favor da equipe Projeto Semear e aos 19 minutos e 59 segundos, o atleta Danilo Santos, novamente, marca a favor da equipe Projeto Semear. Final de jogo, Projeto Semear Alto Taquari 3, Prefeitura de Mineiros 2. Em primeiro lugar, parabenizar o evento, que é apoiar o esporte infantil, é isso aí. Foi um jogo bacana, virou, nem a bola saiu do meio de campo, parabenizar as duas equipes e o esporte é isso. É o esporte que ensina o menino a ganhar, ensina o menino a perder, ensina que se ele esforçar mais, ele toma a taca. Aqui não tem dinheiro, aqui não tem nada, aqui é quem joga melhor e quem tem mais condição. Aqui que o criança aprende, parabenizar. A equipe continua todo vapor no campeonato? Não, vamos seguir, o campeonato está só começando, só no começo. Parabenizar toda a organização. Com certeza, a equipe jogou bem, faltou acertar alguns passes, erramos muito gol e isso foi decisivo. As chances que eles tiveram, eles chegaram e fizeram os gols, necessário para eles marcar dois. Nosso time começou tomando um gol, ficou apático em quadra, recuou o time, ficou nervoso, tomou o segundo. Nós viemos para o segundo tempo, conversamos com o time, o time começou uma reação e o resultado veio 3 a 2. É claro, com muito sufoco, mas parabéns a molecada que não perdeu o espírito de equipe de luta e chegou aí, consagrou os 3 pontos.